Por mais que eu tenha hoje eriz a revistas estilo fofoca, há um momento em que eu sucumbo a elas. Na consulta ao médico, por exemplo, é batata. À espera do médico, que são campeões de impontualidade, estou para ver um que chega na hora marcada, a gente senta na poltrona e passa a mão nas revistas espalhadas pela mesa. Invariavelmente, há mil caras empilhadas. Tem também a veja, exame e algumas de saúde, mas a gente pega caras. Ver a Adriane Galisteu esturricada na praia de Mônaco, com um corpo douradíssimo, com o iPhone 5, que ganhou de suverni na recepção do fulano de tal, é o máximo do sonho de nós mortais. Que deleite, que vida fantastique. O que eu acho incrível é que a cara prolifera mais nos consultórios psiquiátricos. Parece que os médicos da linha percebem que você precisa do facinho da vida de mentira, porque afinal você vai lá para tratar da cabeça. O casamento da Juliana Paz, estampado na primeira página, te leva ao idilho. E você foi lá para falar da porcaria do seu relacionamento. O corpo da Carolina Dickmann está escultural. Nossa, depois da filarada, ela perdeu 30 quilos. E você sofre com sua autoestima. E a sua imagem refletida no espelho. E diz, desgraçada, eu tenho de parar de comer aquelas bolachas recheadas. O Gianniquini está lindo de morrer. E você tem de se satisfazer com seu amor barrigudo, careca e cochulé. No momento caras que está estendido na mesa do consultório, a gente idealiza a nossa própria vida através das folhas coloridas da publicação. É uma espécie de folga da nossa rotina. A sujeira do tapete deles, das celebridades, nunca é mostrada nem na primeira página, nem na contracapa. Mas a gente vê o Fábio Assunção internado por problemas de drogas. A Luana apanhando do ex-namorado. Quem percebe o glamour, não percebe coração. Quantos artistas devem estar fazendo tratamento psiquiátrico? É um momento caras, é fugaz, só dura o tempo do clique e da fotografia. O momento caras é um momento posado. As fotos são fiéis ao que fica fora delas. No final, é melhor fechar a revista e dar adeus às ilusões. É hora de investigar seu momento mais íntimo. Indagar com escrúpulo para si mesmo o que te faz feliz. No castelo de caras está a ilusão do seu coração. Pode vir a realização. É isso aí, gente. Caras é ilusão. A realidade é aqui. No consultório tem mais gente que precisa de você.